No Vale do Aço, um morador de Timóteo, no Vale do Aço, ficou no prejuízo de R$ 5 mil ao ser extorquido no golpe do Nude, crime em que criminosos se passaram por policiais vindo a exigir dinheiro para que a pessoa não seja alvo de investigação. A alegação dos golpistas é que a vítima teria trocado fotos íntimas com uma adolescente. O repórter Miguel Brás continua essa história pra gente, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 48 anos procurou a polícia militar e relatou que havia aceitado uma pessoa em uma rede social. Porém, alguns dias depois, um contato com o DDD de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, teria enviado mensagens para ele e também fotos íntimas de uma suposta adolescente. Ainda de acordo com o registro da polícia militar, a vítima contou que outro número entrou em contato com ele e a pessoa se identificou como um delegado da polícia civil e exigiu que o homem pagasse R$ 5 mil para cobrir alguns gastos da internação da suposta adolescente. Acreditando na história, o homem do Vale do Aço perdeu R$ 5 mil. Ainda segundo o registro da polícia, a vítima disse que dias depois, a mesma pessoa entrou em contato e exigiu mais R$ 20 mil. Então, essa vítima procurou um advogado, relatou toda a situação e o advogado disse que ela havia sido vítima de estelionatários. Portanto, o boletim foi registrado na delegacia de polícia civil da cidade e o caso agora será remetido para a justiça. Eu volto com você, Saulo.